oi 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 tá aqui comigo daniel tava te ligando oi 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 E aí E aí e aí e aí E aí oi E aí oi Você mandou para onde? Mandou por aqui para o meu. Você tinha aí? Você tinha aí? Trinta e sete. E aí, já vou ver que tiver que levar mais alguma coisa. Porque já leva daqui. Ele mandou nota? Mandou. Cadê? Esse tipo de coisa é bom encher o caralho. Não, não, não. Mas o Dilma é livre. Sabe? Eu acho que ele está perdendo tempo naquelas madeiras. Ele quer deixar a madeira lissinha. Porra, lissinha não é assim também. Sabe? Ele quer deixar a madeira assim, ó. Cadê? Cadê? Eu não posso. Cortar, mas também não dá para ficar. Está andando. Está andando. Aquela chapa lá que o tio já trocou as peças é para aquela chapa ali. Esse material aí? É. O tio já fez ali. Já soldou. Tinha que soldar e tal. Agora tem que amassar. Vai, preparar. É. Mas ele tem que ir para o vagão da frente. O vagão da frente é... O motor todo ali está. O vagão da frente vai levar o duplo do tempo para o vagão de trás. Ele já está na segunda semana. O vagão da frente é o vagão da frente. Hoje. O que é isso assim? Já está na segunda semana. No vagão da frente. Ele tem que ir para o vagão da frente. O vagão da frente, eu imagino, se ele ficar duas no vagão de trás, vai ficar no mínimo três no vagão da frente. Já vai dar cinco. Depois para pintar. Entendeu? Eu acho que a pintura é o mais rápido. Eu não sei o que é. Porque, tipo assim, parar agora é preparar. Porque depois vai lá, rola a tinta e seca. Vai lá, bate a tinta e seca. É a questão de isolar tudo. Isolar. Bate tinta e isola de pincel. Na segunda mão. Dá o remis. Aí isola. Aí vai para a outra tinta. Dá a cor. Na segunda mão, dá o remis. Isola. Vai longe. Tinta e isola. Ai. Muito bem. Eu acho que a gente tem que aproveitar. O homem. Mas é o momento é isso. Eu quero parar. Tem que parar depois. Fazer o serviço mais ou menos. Depois tem que parar. Quantos tempos será que esse trinzinho foi tentado? Quero viver aquilo ali, bicho. Não vou fazer a academia, não. Vamos ver. Vamos ver. Porque... Pra mim, que chora. Conseguiu o aluguel aí que dê com as contas fixas? Porque eu paro amanhã, cara. Para amanhã. Você vinha para... Muita, muita, muita. Vê se ligou. O que eu te falei não vai deparar. 137, é isso? É. Eu levei lixo, só que aí ele comprou a máquina. Aliás, lixo que eu levei não adianta, não serve na máquina. Aí o Daniel já comprou hoje, lixa da máquina. 7 reais cada lixo. Disse que ele. Me dou a parte. 32, 01, 55, 55. Acho que é a melhor opção, porque a outra é uma pina que ela nas geras. O que que eu tenho? Bota os aeroportos para marcar com o assunto. A outra é na norte, sul e a outra. Você ligou para o Vitória e a parte do hospital. Não tem opção, não tem opção. Não tem opção, não tem opção. Que opção desejada. 1, para a central de internação. 2, para o pronto-socorro. 3, para a UTI. 4, para o serviço de atendimento ao ambiente. O aguarde que logo o atenderemos. 1, para o serviço de atendimento ao ambiente. 1, para o serviço de atendimento ao ambiente. Agora, sua chamada é A2. 3, 2, 1, para o serviço de atendimento ao ambiente. 5, para o serviço de atendimento ao ambiente. Você está ouvindo aí? Para a final de internação, 2 para o pronto-socorro, 3 para a UTI, 4 para o serviço de atendimento ao cliente, ou aguarde que logo o atenderemos. 1. Tá ótimo. Muito obrigada. Boa tarde. Mãe, você vai dar uma somagada? É, boa tarde. Eu queria dar um médico ortopedista pelo São Bernardo. É porque aqui no guia do São Bernardo, oferece ortopedia e traumatologia no Vitória Parti. Ah, tá. Consultas, não. Não, não. Tá ok, então. Obrigada. 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 Amém. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.